É a vertente mais conhecida, a pena. Desde sempre que gostou de escrever. Desde que me conheço. E atribuo muito à minha mãe. A minha mãe era uma professora primária que os colegas conheciam por pôr os alunos dela a redigir bem. E às vezes até lhes diziam, esses colegas diziam, temos que te mandar lá, sei lá, um aluno qualquer, porque nunca mais o ponho a redigir, vou mandar para a tua sala e tal. Portanto, eu tive uma escola fantástica do que é escrever através da minha mãe e uma escola fantástica do que é ler através do meu pai, que era um leitor da boa literatura portuguesa. O meu pai era uma pessoa sem estudos superiores, era um funcionário médio da função pública, mas que tinha um enorme gosto pela leitura, tinha um busto do Camilo Castelo Branco na cómoda do quarto dele, o busto desse que eu herdei e que agora está no meu escritório. Muito bem. Portanto, eu fui habituado aos livros e percebi cedo que eles eram um grande mundo. O seu refúgio. Eu não gosto de dizer que era um refúgio, que eu não estava a fugir de nada. Era um mundo. Quando a sua mãe descobriu, por hoje não habitualmente? Nunca me valorizou. Nunca? Não. Não ficou triste? Se ficou, nunca me disse. A minha mãe era uma transmontana habituada à dureza daquelas paisagens. Era uma pessoa que não exprimia muito as emoções. Os transmontanos, os beirões, só exprimem as emoções quando a coisa já é de extremo. E a emoção aí sai toda de uma vez. Fora disso, são pessoas contidas, reservadas e portanto. A minha mãe era assim, portanto, nunca fez grandes comentários. E ainda bem, nós não escrevemos para a família. Nem precisamos que a família nos diga que escrevemos bem. Isso a mim não me diz nada. O meu preciso é de chegar ao público. O que a minha família pensa sobre o que eu escrevo... Não é importante para si. Aliás, nem se quer lêem, tampouco. Portanto, para eles é que não é importante, pelos místicos. Não lêem o que eu escrevo. Ainda agora, a propósito do meu último livro, às vezes apareço aí na comunicação social a falar e tal. A minha mulher ainda assiste. Os meus filhos, não é? Se estiverem na sala, olham. Oh, estás outra vez ali, tal e sei. Mas compreendem isso. Vão fazer o que estão a fazer. Eu compreendo, eu até prefiro. É? Porquê? Porque senão, a família é um... Constranjo-nos, quer dizer, se eu estiver preocupado com o que a família pensa de mim, não escrevo certas coisas. Funciona como uma censura. O escritor tem que escrever, em primeiro lugar, a pensar que está a ser fiel à escrita. Isto é, escrevo porque a escrita chega e eu registro. Essa é a primeira fidelidade. E depois, num segundo momento, quando revê o texto, pode pensar no público. Mas o público não é a minha família. O público são pessoas que eu não conheço. Exatamente. Que vão à livraria e compram um livro. E que eu nunca sei ver quem é. Nem sequer sei como é que se apropriaram do livro. O livro é muitas coisas. Depende de quem o lê. Portanto, o livro, em abstrato, não existe. Existe aquela coisa, que é aquele livro, e depois se multiplica por milhares. Qual só? Quem lê? E cada pessoa vê ali uma coisa. Mas há muitas pessoas que se identificam para ser escrita. Eu feliz mesmo. Ainda bem, não é? Mas se ninguém se identificasse, eu continuava a escrever, porque eu escrevo o que me apetece. É livre, não é? Não é para ganhar dinheiro? Há quem escreve, é para ganhar dinheiro. Você não passa por isso. Eu não escrevo para ganhar dinheiro, porque não sei como é que se faz, senão também faz isso. Um dia, tudo isto será meu. Pode-me falar deste livro. É a antologia do meu trabalho poético. O primeiro texto que publiquei foi em 84. Tinha eu 23 anos de idade. Publiquei numa revista literária que na altura tinha alguma circulação no Porto, que se chamava Pé de Cairo. O Porto? Sim, sim. E publiquei o meu primeiro texto, quer dizer, e daí para cá fui fazendo coisas, fui publicado em revistas, mas sobretudo nos meus 4 livros. E depois, em 2019, tive um convite para organizar uma antologia da minha poesia. O convite chegou-me do Walter Ogumei, que dirige uma coleção de poesia na parte do editor. E eu encomendei, entre aspas, o trabalho de antologiar para um grande amigo e um dizerro de poesia, que é o Isaac Freire, porque ele conhece muito bem o que eu escrevo, e ele saberia muito melhor fazer o trabalho de seleção dos meus poemas, que eu não me sentia capaz de estar a dizer que fica este e aquele sai e aquele não é bom, aquele... Eu não tenho essa distância, sou o que escrevo. E, portanto, pedi ao Isaac e ele fez esse trabalho de um modo cujo resultado final me agradou muitíssimo. Acho que está uma boa antologia para ser modéstia. Podemos afirmar que o Luis é um dos maiores poetas contemporâneos? Não, sim. Não. Mas também... Também essa... Que mudeste à parte. Também essa frase nunca poderia vir de mim. Quer dizer, isto é, eu não tenho que me classificar. Agora, tenho... Conheço relativamente bem o panorama poético português e depois podíamos dividi-lo nos que já morreram fisicamente e nos que ainda estão vivos e, enfim, comparado a alguns dos que já morreram no momento humano, é muito pequenino. Se pensar em Iberto Weller, ou o Ejênio de Andrade, ou em Mário Cesarinho, ou em, pá, sei lá, o meu Natálio Correia, tanta gente, esses, sim, são peitos que moldam a história da ditadura em Portugal e tal. A nossa geração, a que ainda está viva, enfim, e uns estão com... Sei lá, posso pensar em gente que está a chegar aos 80, como o Gastão Cruz, ou como a Inês Lourenço, bom, ou já nos 80, a Maria Tereza Horta, talvez a mulher poeta portuguesa viva, talvez, enfim, isto é sempre discutível. Mas depois ir para aí abaixo, para a casa dos 60, dos 50, e gente agora com 30 a escrever, muito bom, sobretudo mulheres. há uma nova geração de escritoras, gente de muito talento, e é demasiado em cima para perceber o que é que vai ficar. não vai ser. Outro livro, As Lentas Relações do Corpo. É descoberta do corpo e a relação com o ambiente, certo? Existe mesmo essa relação? Ora, bom, aí está. Vou voltar a uma questão que me fez logo do início, acerca da massagem. Bom, a massagem, à medida que fui realizando, percebi que ela trazia à psicologia também. Eu fiz aquilo para me distrair da minha atividade de psicólogo, e afinal, dou-me conta que as pessoas, quando estão numa sessão de massagem, também está ali do lado psicológico. consegue sentir isso? As pessoas não estão caladas, em geral. Na massagem? Sim, em geral falam. É um bocado como no barbeiro, também quando vou ao barbeiro, ele está com o seu cabelo, então, como é que vai ser o porto? E tal, vai, 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 o defesa esquerda é que anda fracote e tal. No barbeiro fala-se futebol, não é? Sim. Se só estiverem homens, mulheres, sim. Ora, na marquesa, fala-se também. Há quem não fala, as pessoas são muito diferentes. Há quem valha para uma sessão porque quer mesmo usufruir a sensação de toque, de sentir-se bem, de relaxar e numa sessão dura uma hora e não falou dois minutos. Tem-se de calar. Há gente que é ao contrário. Fala, fala, fala. Conta a vida toda e conta aos problemas e, portanto, e este é um aspecto, mas não é tanto para aqui que eu quero sublinhar a questão da ligação mente-corpo. A ligação aparece mais pelo facto de, à medida que eu fui lendo sobre psicologia corporal, porque esse domínio existe, embora muito pouco, enfim, muito pouco, as universidades nem se fala disso nos cursos de psicologia. Exatamente. Está muito marginalizado, amplamente, mas na psicologia corporal sabe-se um monte, uma grande quantidade de coisas sobre como é que os aspectos psicológicos se fixam no corpo. Eu dou um exemplo. Exemplo. Eu dou um exemplo. Se nós tivermos um problema que nos anda a consumir, uma forma de ele deixar-nos consumir é, por exemplo, nós conseguirmos suprimir da nossa consciência os aspectos do problema que nos angustiam mais. E, portanto, de algum modo é uma técnica de neutralização da angústia. Enfim, Freud já descreveu isto há muitos anos e dizemos que fazemos um recalcamento desses conteúdos e enviamos-lhes para o inconsciente. E, se se tornarem inconscientes, eu não dou conta que eles me estão a incomodar, embora eles possam a incomodar de outra maneira. Por exemplo, saindo nos sonhos sob a forma de pesadelo, saindo sob formas de alteração do meu comportamento que eu não sei explicar, mas que estou para deitar a vida aí. Por exemplo, de repente, torno-me irritadíssimo, ou torno-me irado, ou torno-me uma boa pessoa, que isso acerde um determinado traço psicológico que até aí as pessoas não me reconheciam. Isto pode estar a ver da forma que o nosso inconsciente determina a nossa vida psíquica. No fundo, as emoções. No fundo, as emoções. Sim, já lá vou. É que não é exatamente a minha cara. Embora também passe por aí. Agora, isto no tempo de Freud, ele já descreveu este mecanismo. Posteriormente, e através até de um discípulo dele, que é um austríaco também, William Brais, ele descreveu o modo como a repressão da angústia em vez de ir para o inconsciente, vou chamar da cabeça, que está cá dentro. Sim. Vai para o inconsciente corporal. Isto é, ele desce para o corpo pelas vias do sistema nervoso vegetativo e fixa-se nos músculos ou nos órgãos. Nos músculos fixa-se sobre a forma de tensão crónica. Nos órgãos fixa-se sobre a forma, normalmente, do mal-estar ou menos de dores. por exemplo, se for nos intestinos, pode provocar cólicos. Se for no estômago, provoca a pétala de estômago. Toda a gente já sente o dores sobre o externo, no peito, que chegam a atribuir a dor de coração e vão ao cardiologista e fazem exames e depois não têm nada, por exemplo. Por exemplo, uma pessoa que repõe permanentemente a expressão das emoções, aqui sim vou às emoções, porque elas não são permitidas, porque não é permitido dizer que sente, ela forma tensões na verdade. Porquê? Porque a voz, em primeiro lugar, tem que reprimir a voz e isso faz-se engolindo lá, faz-se reprimindo aqui nesta zona e às vezes a própria voz fica metida dentro, a pessoa fica com uma voz bassa, não há luz na voz. Isto tem raiz psicológica. Pronto, e nós na massagem vamos descobrindo as suas coisas, vamos descobrindo porque é que certas pessoas estão tensas aqui ou ali, vamos descobrindo uma série de coisas da ligação da corporalidade delas aos aspectos psicológicos. Vamos descobrindo se formos lendo a respeito. Claro. É chegar lá só assim. Só que à medida que fui percebendo que havia ali envolvimento psicológico, fui procurando literatura e fui começando a estudar, digamos, um trabalho um bocado de autodidratismo e depois fui encontrando alguns colegas também interessados por tempo e fui aprofundando com eles. E o meu livro, que sai agora, que foi publicado em janeiro, é um livro em que eu, no fundo, reúno as anotações que fui fazendo do que observei na Marquesa das ligações entre corpo e mente. Do que observei na Marquesa e por isso o primeiro capítulo do livro chama-se mesmo As lições da Marquesa. E é um livro que começou por ser meramente um registro de notas que havia refletindo o propósito de sessões que tinham a fazer na Marquesa e depois à medida que as notas começaram a ganhar sentido, digamos, eu fui atrás da literatura científica que me ajudasse a enquadrar aquelas notas e interpretá-las e portanto o livro é um jogo entre o conhecimento científico da psicologia corporal e da psicopatologia corporal que é bom e as minhas próprias notas as minhas observações. Antigamente não se falava deste conceito de saúde mental. Ninguém falava sobre isto hoje em dia. já se há uma importância à saúde do homem, à saúde mental do homem. E da mulher. E da mulher. De ano para ano há um aumento destas doenças mentais. Há alguma explicação para isto? Há. Claro. E eu não sei se há um aumento das doenças mentais. Há um aumento do número de diagnósticos. Sim. Isto é como agora que as vacinam. se testar mais gente descobre que há mais pessoas infectadas. Exatamente a mesma coisa. Portanto, o que há hoje é mais profissionais formados na saúde mental e não me refiro apenas a médicos ou psiquiatras, me refiro a enfermeiros de saúde mental, me refiro a termos a noção de que há outros terapeutas cujo trabalho também toca à questão da saúde mental como terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais. O terapeuta da fala recebe uma criança que tem problema de fala e depois muitas vezes vai saber e percebe-se que há ali uma implicação da família e que se calhar a criança está com um determinado risco psicológico naquela família que já não tem nada a ver com a fala e diz que isto no terapeuta da fala por isso idealmente ele trabalha em equipa multidisciplinar da obra de futebol também a que seja portanto quer dizer há uma preparação de um conjunto de profissionais que não havia há 30 anos aliás há 40 anos alguns estes cursos nem sequer existiam nem sequer existiam portanto isto fez com que hoje tenhamos uma rede muito mais fina de triagem dos problemas mentais simultaneamente isto chegou mais à comunicação social eu acho que hoje não há nenhum órgão de comunicação que não leve lá especialistas de saúde a falar de saúde mental e portanto as pessoas em geral estão muito mais alimentadas o que também significa que recobrem mais nós vemos hoje gente com 20 25 30 anos a ir aos psicólogos muita gente se fosse uma geração atrás não ia porque diziam ao psicólogo eu não estou todo portanto isto hoje ganhou uma normalidade e ainda bem muito bem muito bem muito bem muito bem muito bem O que é isso?